Gravadora MD Music apresenta Maria Amparo Louvores proféticos Maria Amparo, uma voz que abençoa vidas E Fabiola Escalha Duas vozes que não podem faltar em seu acervo O tempo é teu, eu preciso confiar Adquira pelo WhatsApp 94991099960 Ou cantoramariamparo.com Lançamentos da gravadora MD Music Nós estamos aqui em família E falando em família, vamos convidar o pastor? Vamos convidar a nossa amiga que está aqui Pastor Jackson Glória Missionária Elaine, venha cá Minha amiga, são missionários Que o senhor trouxe há muito tempo para a América Trouxeram vocês Do Brasil para os Estados Unidos O que você está achando aqui, minha querida? Nossa, eu amo esse lugar Desde o dia que eu pisei aqui, parece que eu nasci Nos Estados Unidos Sempre tive um encontro muito grande aqui E não só com o país, com o lugar Mas com Jesus, né? A gente se converteu aqui nesse país É o mais importante Então foi muito bom Para nós, a vinda para cá Muitos vêm em busca de dólar Não foi diferente conosco Mas a gente teve outro encontro Mais precioso do que o dólar Que foi com Jesus Que lindo Graças a Deus Manda um abraço aí para todo o povo lá Oi, eu quero mandar um grande abraço mesmo O povo lá de Palmas Nós temos muitos amigos que foram embora Já que estavam aqui Também para o nosso pastor presidente Pastor Suimar Caetano Que a gente guarda no coração Foi ele quem me desceu as águas Amém Olha aí, pastor Suimar Pastor Suimar que me desceu as águas Apresentou o meu filho em 2002 Um abraço para todos vocês aí Do nosso Ministério de Missão A irmã Eliane Deus abençoe vocês Gente, ela é apresentadora De programa de rádio É uma professora de inglês É uma mulher muito usada por Deus Amém Glória a Deus E que o Senhor continue te usando Te abençoando aqui Então, essa é a saudação que você deixa Para os nossos irmãos do Brasil Amém Eu também não posso deixar de falar para você Que Jesus te ama E Ele tem um grande plano contigo Pode ter certeza disso É verdade O programa Falando ao Coração é isso, gente É Deus usando os vasos, né Pastor Daniel Amém Agora vamos lá Nós queremos ouvir Jesus sabe a hora certa Agora o pastor Jackson Vai nos dar o prazer De dar uma mensagem Amém Amém Desde já eu cumprimento Todos os irmãos Do programa Falando ao Corações Com a paz do Senhor Quero louvar a Deus Por esta oportunidade Que Deus tem nos dado De estar aqui Hoje na América É dia de ação de graça Dia que o Senhor Nos preparou Para estarmos aqui Nesta tarde Já almoçamos Já comemos Um churrasco abençoado Junto com esses irmãos aí Abençoados Que vieram do Brasil E eu queria deixar uma palavra Para o coração dos irmãos Que se encontra Em Jeremias capítulo De número 33 O versículo De número 3 Que diz assim A santa e gloriosa Palavra do Senhor Clama a mim E eu responde-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes E ocultas Que tu não sabe Ou seja Muitas das vezes Nós tomamos decisões erradas Porque não buscamos ao Senhor Porque não procuramos Buscar ao Senhor Porque o Senhor diz Clama a mim Que eu vou te responder Mas para isso Nós precisamos buscar Nós precisamos clamar Para que a resposta Do Senhor Venha diretamente Ao nosso coração Falando em coração No programa Falando ao corações Eu me lembrei Do salmo de número 51 Versículo de número 10 Quando o rei Davi Após ter falhado Após ter pecado Ele disse Senhor Crie em mim Um coração novo E renova em mim Uma firmeza de espírito Quem sabe Você se encontra triste Nesta noite Mas através do programa Falando ao corações Pode mudar a tua vida Pode mudar a tua história Através de um hino Através de uma palavra Através de um testemunho Através de algo Que esses irmãos Com muita graça E um são Tem se preparado Para levar A palavra do Senhor Até dentro Da sua casa E desde já Eu te convido Fique ouvindo Fique escutando Esse programa Falando ao corações Porque quando você Abre o coração Como disse o rei Davi A palavra entra No transforma E muda a nossa história Amém irmãos Louvando Deus Por essa rica oportunidade Quero deixar um abraço Uma saudação Para o pessoal O povo lá de Palmas Pastor Suimar Caetano Que também me desceu as águas Teve o privilégio De me descer as águas E através Daquele ato De amor e carinho Que ele nos ensinou A palavra do Senhor Hoje Pela misericórdia do Senhor Nós chegamos ao diaconato Chegamos ao presbitério Fomos ao evangelismo E pela misericórdia do Senhor Também chegamos ao pastorado Estamos aqui Para a honra E a glória Do nome de Jesus Né Somos uma plantinha Que foi plantada E estamos aqui na América Dando fruto Para a glória De Deus Paz Desde já Quero deixar mais uma vez Um abraço Para os ouvintes Né Do programa Falando Aos corações Mais uma vez Para o programa Falando aos corações Com certeza Vai falar no nosso coração E vai mudar a nossa história Agradeço a sua oportunidade Em nome de Jesus Vai falar no nosso coração O teu coração Que Jesus te ama É verdade Jesus te ama mesmo Porque Preparar um horário desse Você nessa tarde Assistindo aí Você telespectador Quem sabe Você está aí Chateado Com algum problema da vida Revoltado Amargurado Essa palavra Que Deus usou O pastor Jackson Agora é para despedaçar Todo julgo Toda lança Todo enfado Todo atrapalho Que veio da parte do inimigo Na tua vida Nós já repreendemos agora Em nome de Jesus Estamos aqui para profetizar Benção na tua vida Pastor Jackson Muito obrigada Querida Elayne Obrigada também Por vocês aceitarem Dar essa participação Para este programa Que é falando aos corações E o pastor Jackson Também Ele é o co-pastor Aqui nos Estados Unidos Não é isso pastor? Exato Pela misericórdia do Senhor Nós estamos ali No número 70 Da White Street Na cidade de Estebosto Ali Ajudando na obra do Senhor Junto com o nosso Pastor Vice-Presidente Pastor Cido Santos Graças a Deus Estamos ali Ganhando almas Para o reino do Senhor Amém Glória a Deus Agora nós vamos para um clipe Da cantora Amparo E não saia daí Porque após o clipe Todo o pessoal Que está aqui na casa Como que chama o casal? Abençada Amigos Isso, eles não estão querendo aparecer Mas vão ter que aparecer E quem vai tocar para nós É o pastor Cido Então não saia daí Que já já Vamos voltar Com mais falando aos corações Amém Quantas madrugadas frias Você já orou Quantas vezes chorou lágrimas de fé Teu gemido parecia estar falando Ah, se eu virasse um anjo Voaria para o céu Você foi mais que ferido Foi humilhado Foi jogado numa cova Pra morrer ali Mas quem tem promessa de Jesus Jesus não morre Porque Deus sempre socorre E a prova disso é você aqui Quem poderia imaginar Que Deus iria te exaltar Te levantar do pó das cinzas Pra ser vencedor Valeu apenas ser fiel Lutar e acreditar no céu Pode cantar Porque foi Deus Quem te abençoou Pode cantar Porque o tempo da vitória chegou Ouça o que diz a voz do Senhor Pra você Ouça o que diz a voz do Senhor Ouça o que diz a voz do Senhor Tu és meu Você é meu filho Eu sou o teu Deus Por amor sempre te faço vencer Pode cantar Porque o tempo da vitória chegou Ouça o que diz a voz do Senhor Pra você Eu te ungir Desde o ventre de escolhi Tu és meu Você é meu filho Eu sou o teu Deus Por amor sempre te faço vencer Você foi mais que ferido Foi humilhado Foi jogado numa copa Pra morrer ali Mas quem tem promessa de Jesus não morre Porque Deus sempre socorre E a prova disso É você aqui Quem poderia imaginar Que Deus iria te exaltar Que Deus iria te exaltar Te levantar Do pó das cinzas Pra ser vencedor Valeu a pena ser fiel Lutar e acreditar no céu Pode cantar Porque foi Deus Quem te abençoou Pode cantar Porque o tempo da vitória Porque o tempo da vitória chegou Ouça o que diz a voz do Senhor Pra você Eu te ungir Desde o ventre de escolhi Tu és meu Você é meu filho Eu sou o teu Deus Por amor sempre te faço vencer Por amor sempre te faço vencer Pode cantar Porque o tempo da vitória chegou Ouça o que diz a voz do Senhor Pra você Eu te ungir Desde o ventre de escolhi Tu és meu Você é meu filho Eu sou o teu Deus Por amor sempre te faço vencer Te faço vencer Por amor sempre te faço vencer Te faço vencer Por amor sempre te faço vencer Em Palmas você pode contar com a NS Reciclagem de Eletrônicos Uma empresa amiga do meio ambiente A NS que colheremos a sua casa ou comércio 63 984 96 2357 Oval Lago Sul Avenida D Quadra 3 Lote 6 MS Cuidando do meio ambiente E das próximas gerações Seu bichinho de estimação merece ser bem cuidado Bem tratado Traga-o para o Pet Shop Céu dos Bichos Um céu para seu pet Dispomos de hotel e creche Além de acessórios Banitosa para seu pet Céu dos Bichos O paraíso de seu pet Quadra 103 Sul Alameda S9 Lote 37 Fone 63 984 23 0903 Aumente sua autoestima Destaque suas sobrancelhas na DM Fios em alta definição O tratamento estético em sobrancelhas Que define sua beleza Ligue e agende seu horário 3028 1122 E 981018102 DM Sobrancelhas com frios em alta definição Quadra 110 Sul Alameda 5 Lote 46B Palmas Glória a Deus Estamos chegando nos momentos finais Nosso programa Mais sábado que vem tem mais Direto de Boston Para Palmas Tocantins Brasil E aqui nós vamos nos despedindo Desse programa Com louvor Bonito né Pastor Cido Vamos lá Desejo Missionário Todos missionários aqui Louvando o Senhor 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 tu sabes O anelo Vira em minha alma É como o fogo Vem aceso em meu coração Senhor pergunto Por que é que eu não posso Andar pelos países Desse mundo perdido Eu quisera Vir ao campo Missionário Eu quisera Senhor A proclamar Mesmo aqueles Quase mortos Sem saber Que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Que lindo é Deus Que eu sou Aqueles Quase mortos Sem saber Que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Somente tu Conhece Os teus O meu Eu quisera Somente tu Senhor Me ajudará Por que eu sei Que em ti vivo Tudo em mim Podes fazer Virei Senhor Aonde Onde me ordenarem Onde me ordenarem Você acredita Você acredita irmão Então reto Será que faz Amém O nosso Deus O nosso Deus é fiel Há um anjo Ele veio te visitar Ele veio te visitar A bênção que você pediu Ele veio te ensinar Pois Jesus ouviu teu amor Ouviu a tua oração Receba então nessa hora A vitória A vitória É tua oração